E o maior clássico da música paranaense, a canção As Mocinhas da Cidade, foi resgatada por uma decisão judicial pela família Graciano, herdeira, do espólio da obra da dupla Nho Bellarmino e Nha Gabriela, que fez sucesso no país inteiro entre as décadas de 1940 e 1980. A canção havia sido usurpada há cerca de 10 anos pela banda baiana de forró Arriba Saia. Com o nome de Enche o Baião, a canção teve a letra original de Salvador Graciano, nome real do Nho Bellarmino, alterada e foi editada como sendo de autoria de Ronei Brasil, líder da banda de forró. E as temperaturas devem cair em todo o Paraná a partir deste domingo. E a expectativa é de que a próxima semana comece gelada e com cara de inverno. De acordo com o Instituto Tecnológico CIMEPAR, a previsão mostra que o tempo vai continuar instável e chuvoso, pelo menos até quinta-feira em todo o Paraná. Acompanhe agora como fica a previsão do tempo, então, para esta quarta-feira em Araucária e toda a região. A quarta-feira em Araucária não será diferente de hoje. A chuva aparecerá durante todo o dia. Máxima de 19 e mínima de 13 graus. E o Ministério da Saúde prorrogou a campanha de vacinação contra o vírus da gripe por mais alguns dias. Após campanha da vacina contra a gripe não atingir a meta de público-alvo, o Ministério da Saúde decidiu prorrogar o prazo final para o dia 5 de junho. A vacina da gripe tem a intenção de diminuir internações e a mortalidade quanto à complicação do vírus da gripe. Os vacinados devem ser os idosos, trabalhadores da saúde, os indígenas, as crianças até 5 anos, as gestantes, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e funcionários penitenciários. Para tomar a vacina, basta ir a uma unidade básica da saúde na cidade. Veja a seguir aqui no Jornal Regional. Professores protestam na sessão da Câmara de Vereadores aqui de Araucária, que acabou não sendo realizada por falta de quórum.